Os robôs vão roubar o nosso trabalho. Preocupante, hein? Eu sou o Felipe Vieira, mais conhecido como? Olha só, Rachel. Rafael, qual é a sua Rachel? Rachel is not real. Sabe o que é isso? Imagina só, né? Nós temos o Instagram. Instagram é legal, né? As agências adoram o Instagram. Os artistas adoram o Instagram. As pessoas adoram o Instagram. E aqueles vídeos lá, imagens que são super agradáveis e confortáveis, tem lá, né? Um monte de plantinha, não tem? Abstrato, texturas coloridas. Se eu te disser que um robô tá fazendo todo dia uma imagem 3D renderizada e postando automaticamente no Instagram. Um robô. Medo. Skynet. Olha só, o programador fez um algoritmo que ele busca as informações do Instagram das imagens que são mais likable, né? Tem mais curtidas ali. Juntas informações em um lugar só. Ele criou uma biblioteca de elementos 3D. Também pegou algumas texturas da Quixel Megascan. Também alguns elementos da Quixel Megascan. E ele vê a imagem mais bonita do Instagram ali, as 100 mais curtidas. Eu não sei como funciona o algoritmo. Se chama Rachel. E ele cria em Unreal Engine 4, que é um software 3D real-time, todo dia uma imagem e posta automaticamente no Instagram. Enquanto ele tiver ligado esse computador, daqui até 2050, ele vai postar imagem no Instagram. E sabe o que é legal? Quando a tendência mudar, porque a gente vai curtir mais outro tipo de foto, ele vai alterar o design dele. Isso é muito doido, Rafael, ou não? Se liga só. Vamos aqui ver no site comigo. Tem um vídeo aqui que ele mostra em ação, em action. Olha que bonito essa palavra, Rafael. Rachel is not real. Deixa eu falar aqui, ó. This is Rachel. Um computador. Telinha. Think about a new image. Olha lá. Olha lá. Sem briefing. Rápido. Acabou. Meu amigo Rafael. Flowers. O cara. É um programador que fez isso aqui. Ah, ele tá fazendo o código. O código. Instagram. Wait. Tá esperando dois segundos. Clique. Rapaz, ele logou na conta. Clique share button ali. Não sei o que tá falando. Tá fazendo um negócio aí. E aí, cara? Closing. The web drop. Acabou. Rafael, ele criou uma imagem em menos de 10 segundos. Rachel. Rachel is not real. Vamos ver quantos seguidores tem esse cara aqui no Instagram? Meu Deus. Isso dá medo. Você quer ver? O Rafael quer ver. Vou dar um pause pro Rafael vir pra cá. Olha só, Rafael. Rachel. It's the world first fully automatizado. Automatic. Automatizado. Automatizado. Ou seja, o robô que cria a porra toda. 3D design. 3D design. Influência. Influenciado por... Meu Deus. Será que eu renderizo isso com o quê? E o medo? E o medo? Renderiza... Renderiza em Unreal Engine 4. Rachel... Uau. 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 Isso é muito rápido. Pausa, pausa. É sensacional. Olha as cores que o robô faz. Direção de arte, né? O robô sabe que teria das cores. O robô mexe com textura. Memphis. Ai, meu Deus. E o robô sabe colocar câmera também. De vários ângulos. Plantinha você vê que tem em todo lugar. Então o ser humano gosta de plantinha. O ser humano gosta de plantinha. É bizarro mesmo. Que agilidade. Mas ele cria quantas? Por... Todo dia? Ele cria uma imagem por dia. E posta no Instagram. Enquanto estiver conectado esse computador. Ele vai postar uma vez por dia. No Instagram. Nossa, que bizarro mesmo. Rachel. It's not real. Olha, até um buginho de... De game. Olha lá. Nossa senhora. A gente vai ficar desempregado. Sabe o que o autor falou? Que a imagem abstrata... A gente vai criando várias imagens que... O ser humano ele é muito fácil de ser interpretado. Verdade. Nossa, é muita coisa, velho. Ele já fez tudo isso. Mano. Passo, hein. Rachel. It's not real. Nossa, esse cara deve estar ganhando. Não. Programador. O Rachel. Vamos ver aqui qual é o Instagram dele. Você pode conferir aqui no site do... Como que é o site? Lê pra mim. Load. Load and land. Vamos procurar esse aqui no Instagram agora. Control C. Nossa, é bizarro isso daí, velho. Sabe disso, Rafael? Não, não. Esse aqui é o programador, gente. Que fez um negócio aqui, ó. Hello, wink. Matias. Winkelman. 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 Parabéns pelo seu algoritmo que vai nos matar. E ele faz os três danos, faz. De fome. Faz, mas pode ser algoritmo. É verdade. Não sei. Será que esse cara existe? É de verdade? É, roubou. Bom, estamos entrando aqui agora na publicação da Rachel is not real. Temos 3.215 seguidores, ou seja... Tem gente pra caramba. Ele postou aqui a imagem. Vamos ver lá. Tem imagem também pra caramba aqui. Isso é tudo programação. Tudo programação. Renderizado com Unreal Engine 4. E com essa Ray Traced, né, que a Unreal trouxe agora. Que é bem parecido com os renders do Octane. Do Redshift. Render Path Tracing. Véio. Ele segue até um grid, se você for ver, né? Ele pegou as cenas que são mais likeable. Tem mais like. É isso? Likeable. Adorar. Adorar. Tá fofinhas. As pessoas mais gostam. Mais cute. Cute. Você vê como é o sotaque que tá ficando diferenciado. E ele trouxe pra gente aqui as câmeras até. Tem vários ângulos, velho. Verdade. Mas plantinha tem tudo que é o outro lado. Ou seja, coloque plantinha no seu design. Que plantinha é o... Se o robô sabe que plantinha... Você tá ligado que o Storgetinx foi algo desse aí também, né? Pegaram tudo que os caras gostavam lá na série. Que dava like. E... Cara... Mas a blocahinha é muito perfeita. Olha, eu estou. Abismado ou chocado. Mas qual é a sua conclusão? Tipo... Você acha que... A Gabi vai fazer uma pergunta aqui, pessoal. Se o programador que criou o robô vender essas artes como se fosse dele é errado? Oh! Se o programador que criou o robô... De quem é o direito autoral? Do robô. Do robô? O robô tem alma? O robô vai processar ele. Aí que vai... Aí começa... Isso dá merda. Aí começa a morte. É. Aí que o robô mata... O robô mata o criador. Porque quem criou foi o robô. O algoritmo. E se ele deixar... Ele fala assim, ó. Se eu tiver ligado o meu computador aqui, vai ficar. E aí vai criar consciência de artista. E artista tem ego. E robô vai ter ego. E se o ego do robô... Eu queria saber em quanto tempo ele criou isso. Ele pode, inclusive, hackear sua conta, pra não ter concorrente mais. É verdade. Cara, é... Quanto tempo ele deve criar isso aí? Ele criou em 10 segundos. Eu te mostrei. Sim. Olha, tome a injeção aqui hoje. Doeu. Abri o braço. Bom, gente. Eu estou assustado. Assustado. Mas será que ele vai conseguir ser capaz de criar umas campanhas... Tipo, pra marca, um broadcast... Porque aqui só tem estilo. O autor falou o seguinte... Que nós somos muito previsíveis. E ele cria apenas o que a gente gosta. Mas nossa arte... A gente pode criar a comunicação... E não sair do abstrato. Sair apenas do design. Ele pegou o que a gente gosta de design e colocou na tela. Mas ele falha muito quando a gente tem que falar com a emoção, com a comunicação. O autor fala isso. Então, assim... Se a gente não ficar tão previsível no futuro... O que é previsível? Só fazer arte abstrata, com cores, composição... A gente é muito... Gosta de... Olha aquele sério do Netflix chamado Beleza. Como eu falei, a gente é previsível demais. A gente gosta das mesmas coisas. A gente gosta de vários estilos que é comum entre o ser humano. Mas a gente falha muito em apelar... A gente fala não. O robô falha muito em apelar para o emocional. Isso que você tem que trazer do diferencial. Porque vai vir algoritmo aí de criar logo de e-sport com metal batendo no outro. Vai ter. Isso é bem comum. Vai ter algoritmo de criar personagem animado flat 2D de lado. Que é bem comum. Olha... Mas esse negócio de emoção... Eu acredito que o robô conseguiu chegar nisso sim. Porque, tipo... Querendo ou não, você olha... Chegar ele vai... Ó, robô... Eu me sinto confortável vir nessas imagens. Mas você não... Ok. Ó, isso daí tá tipo... É confortável. É confortável. No geral. Acho que o ponto aqui que ele acerta muito é as cores das coisas. A direção de arte que ele... O robô tem direção de arte? Você quer dizer isso? É. Tá perfeito. A direção de arte foi perfeita. A faculdade... O robô... O robô foi assim... A teoria... Bauhaus, né? A escola de Bauhaus. A escola alemã tentou categorizar ou fazer uma lista do que é direção de arte. Porque direção de arte é uma coisa que você já vem do DNA. Coisas que são agradáveis ao ser humano. Já vem do DNA baseado em milhões aí de anos. Que a gente gosta de fruta. A gente gosta de natureza. A questão dos predadores. A gente gosta de formato retangular. Bastante. Porque o seu monitor não é redondo. Não. O seu monitor não é quadrado. É retangular. Sua carteira é retangular. Seu celular é retangular. O peixe é retangular. A cabeça não foi retangular. Claro. É uma caixa d'água. Então, os robôs, eles têm algoritmo que saibem disso. Mas você tem que parar pra pensar também. Para pra pensar. Vamos lá. Isso daí é um bagulho embrionário. É igual aquele software lá. Isso é embrionário? É, porque é igual aquele software lá que a gente usa às vezes aqui na empresa pra converter arquivo de resolução baixa em 4K. Demora pra caramba pra renderizar. Mas, por exemplo, daqui um, dois anos o bagulho vai virar tipo... Isso aqui é além... Mas isso aqui não é embriano. Isso aqui tá criando já real-time com um Unreal. Isso daí pra... Em pouco tempo vai tipo... Fazer os broadcasts da vida. Fazer uns logos daqui. Tipo, pouquíssimo tempo. Olha. Tá assim agora? Pode ser. Imagina tipo ano que vem. Tá assim e um cara fazendo. Ou... Ou... A gente tá muito previsível. E a máquina reconheceu isso facilmente. É, mas a máquina... Bom, gosto sempre muda. Modo sempre muda. Só manchinha aquele cabelo de microfone lá nos 80. E hoje dá alisamento. Então, pode ser que mude. Gente, aqui foi um vídeo assustador. É. Medo. Caguei nas cuecas. E... Eu não sei como acabar o vídeo. Porque elas vão sempre ficar sem emprego. Vamos mesmo. Os cursos vão ser feitos por robô. Vamos dar curso de programação disso. Eu não sei nem fazer nada. Bom, gente. Um beijo do beijo. Comente sua... Comente aí o que você vai fazer depois de o robô pegar seu emprego aqui embaixo. Qual vai ser sua profissão? Porque eu tô pensando em abrir uma churrascaria. Um beijo do beijo. Você vai falar onde? A gente vai falar onde? Só seu algoritmo fazer churrasco. Aí já era. Um beijo do beijo. E até o próximo vídeo. E se cuida. Tchau. 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 Eu vou te ver com a gente.